Como funciona esse jogo? Vamos jogar, na moral. O pai desenrola. Eu sou bem ruim, pra ser sincero, chat. Eu sou bem ruim mesmo. Eu sou bem ruim mesmo. Tipo, vamos meter aqui um desenrola... Não desenrola mesmo, bi. Agora, tem um de país que o pai desenrola, tá? Vamos lançar aqui um... Linha. Mano, é impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Nossa, é impressionante. Mano, tem E, tem O, e tem U, provavelmente. Ou E e O, ou U e O, ou E e U, ou U e E. Nossa Senhora. É... É... Grê... 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 Grêlo. É foda. Grêlo. Ah, mas a gente não vai saber se tem U ou não. Não, é grêlo. Guêto. Nossa, eu tô fudido. Tá, tem T e E. Nossa. Nossa, eu tô fudido. Nossa. É... Tênis... Sei lá. Caralho. T... Não tem N, não tem I, não tem S. T... 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 Calma, tipo, essa música é muito... Muito... T... T... Trecho? Não. T... Tênis. Não, tênis já foi. T... T... Preciso de uma consoante. Tep, 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 tec, ter. Ter, ter. Ter, ter, ter. Não. Tede, tef. Tez, tex, tec. Te, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, 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 tem. Tem. Tem, tem, temer. Ter, ter. Porra, o pai é bom demais. Tamo junto, tamo junto. Agora vamos pro duo. Dueto. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Vamos, vamos lançar... Tempo. Não, é foda, não sabe. Tá, a palavra da direita, a primeira letra T, a palavra da esquerda, a última letra O. Vamos pra a da direita. É, tá, tá, ó, não tem E, nossa, não tem muita, já, já, não, ó, tá, 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 boa. Porra. Porra. Boa, pera. Na da esquerda eu já consegui uma segunda. É... Ti... Ti... Tituá. Tivuá. Tiguá. Tiguá. Tíluá. Tijuá. Tifuá. Não, porque o A não. Tinha. Tinha. T... Ti... Tinha. Tinha. Não, não tem a... Tinho. Tini. Tinh. T... Não. Tá. 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 Torta. Não. Tá. 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 Targa. Não. Targa. Será que ele vai aceitar a targa? Não. É... É... Tarsila. Tar... Não. Tra... 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 Trapo. Trapo. Não. Trago. Trago? Não. Não tem O. Tra... Pera, mas só tem um A, né? Só tem um A e o A não é na última. Só tem um A e o A não é na última. Tá foda, chate. Tá... Tra... Tra... Não tem E, não tem U. Trate. Trita. Não. Tra... 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 Traje. Tra... Tra... Ok, o tra... Ok, o tra é safe. Tralha. Tralo. Trale. Tralha. Tralha. Trale. Tralo. Trale. Tem I. Tralha. Trava. Tra... Não tem outro A. Não tem outro A. É só um A, chate. Não tem O, não tem E, não tem U. Só pode ser I. Trave. Tra... 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 Pai, é bom demais. Ok. Tem R. Ok, tem R. Trair. Trair. Tem R. O R não é aí. O A, ó. O A é aqui. O O é aqui. E... A... Ração. Caralho. Pera, esse C é um C ou um C se cedilha? Não dá pra saber, né? Pera, é A... Ó, é... É... A, C, R, O. Lacro. Draco. Fraco. Graco. Draco. Vraco. Fraco. 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 Não. Não. Porra. Facro não. É foda. É... Dra... Dacro. Facro. Gacro. Lacro. 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 Nacro. Vacro. Lacro. Nacro. Vacro. Nacro. Sacro. Cacro. Wacro. Jacro. Sacro. Dacro. Facro. Gacro. Cacro. Sacro. Chacro. Vacro. Nacro. Nacro. Fudeu! Cacro Wacro Iacro, sacro, sacro Sacro, dacro, facro Gacro, cacro, zacro Sacro Chacro, sacro Vacro, sacro Ah, que palavra merda Vai tomar no cu Nossa, que palavra ruim Sacro Vem de sacramento, beleza, mas sacro Frasco, não Ok, vamos pro quarteto Eu sei que o primeiro é linha, então eu já vou Eu não sei qual é o resto Eu sei que o primeiro é linha Eu coloquei o linha pra ver se era o mesmo A escase tá aí? Mas eu não lembro o resto, chat Eu juro que eu não lembro o resto Eu vi o Pedrola fazendo e eu não tenho ideia Linha Vai ser trio, na real Porque o primeiro O primeiro já Vem que não tem Você vira o Pepega Jogando isso Caralho, que palavra merda que eu coloquei Eu coloquei uma palavra muito ruim Mas tá bom Rá Frá Fraco Preciso acertar agora, chat Tra... Trá-lo Trá-lo Trapo 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 Aí Ô Beleza Descobrimos daqui Trapo Trô 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 Não, vamos focar nesse aqui É... Tra... Drá-lo Ma... S... Dra... Dra... Gra... 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 Bra... Bra, 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 braão, brau, brau, brau Bra lu, brapo, brajo Bra, 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 braedru Bra, bra, bravo O pai é bom D mais Ó, trô Trono Não, não tem U no final Trona Tro... Tro... Tropa Ok Tro... Tro... Não, tinha U, não era A no final, chat Que bicho burro que eu sou Tro... Tro... Tromo, tromo, tropo Troco, troco, troco Não tem U no final Tro... Troce Tro... Tro... Troce Troce Tro... 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 Troce Troce Tron 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 Trome Deve ser no final Porque com I é muito estranho Troi Troi Troque Trove Troi Trore Trote 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 Troi Trole Trope Troze Trodri Trote Trote Ai, o pai é muito incrível Aqui que fudeu Ó É... Velcro Vel... Velro Não, vel... Tá, não tem... Tá, ó Não quero ver essa música da Icona Pop Tem mais um R, chat Porque aqui tem o R certo e o R errado, ó Mas o R não é aqui, então é... Rá... Rá não, que não tem A É... não, é alguma coisa dois R's, tipo... Ferro 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 Não, F não tem Por que que não tem F? Porque é fraco Berro B também não tem Ferro, berro Merro 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 Zerro Serro Gerro Guerro Gerro Derro Serro Serro Aí, fudeu Ok, R, 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 O no final Não é E Então é O É O Oro Zorro Oro Dorro Gorro 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 Jorro Corro Nossa, fudeu, chat Ou é gorro Ou é morro Ou é gorro Ou é morro, chat Carro, não tem A Mano, ou é gorro ou é morro Eu vou de morro Nossa, nossa, nossa Tudo bem que foi a primeira Eu já sabia Tá bom Tá bom Aí, mano, eu joguei um mais cedo também Que era o de países Que é muito legal Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês É que eu, no caso, já sei o país Mas o que eu fiz foi Eu coloquei, tipo, Gana Muito legal esse aqui Aí ele te disse, tipo Tá a 9 mil quilômetros pra esquerda Ou seja, tá em outro continente Aí, se eu não me engano, eu coloquei Deixa eu ver Eu me mandei aqui o que eu tinha colocado pra mostrar pra vocês Aí eu coloquei México É muito legal Tem o Xingo México Aí ele tá dizendo Tipo, é 2 mil quilômetros pra baixo e pra direita Aí eu fui de Argentina Aí eu passei um pouco, inclusive Mandei meio mal na Argentina A Argentina é longe Aí é 5 mil quilômetros pra cima Aí eu coloquei Guiana Muito legal esse aqui 2 mil quilômetros pra esquerda Aí eu coloquei Panamá Que eu sei que é na esquerda Da Guiana Aí é 300 quilômetros pra esquerda Aí eu avacalhei Aí eu fui pra Barbados Era Costa Rica, no caso Aí eu errei Era Costa Rica Costa Rica Bom demais esse, mano Bom demais esse Bom demais Eu gostei muito O Xingo foi o over que fez Xing G Ponto O Não Beleza E pra achar Xingo Xingo Over Peraí Deixa eu entrar no perfil do over Ué? Xingo.site aqui Vamos ver É só palavrão? É só palavrão? Porra Tá Fudeu, eu não sou bom de palavrão Bosta Bo Bo Tem um R Não é no meio O chat Aí fudeu Tipo isso Vai Caralho Caralho Porra Eu, mano E eu não sabia se aceitar Caralho Faz o Mephler Deixa eu ver esse Mephler Mephler Vamos ver Ah E esse é do caralho Mano O cálculo tem que Tem que dar 26 Então se eu fizer tipo assim Ah Tipo Mano É foda Esse aqui é foda Nossa Esse é foda Chat Esse é foda Deixa eu até prender meu cabelo aqui Que eu fico louco Começa Começa a ficar maluco Esse é foda Esse não é fácil Mano Não Não pode ser tipo 25 mais 1 Ele não aceita Porque tem que ser Todos os 6 preenchidos Tá ligado 6 6 Sacou Tipo Então vai ter que ser Sei lá É Tipo sei lá É 13 Mais Mais 14 Menos 1 Ixi Não Já sei Então vai ser Tipo 25 Mais 2 Mais 2 Menos 1 Tá ligado Um negócio assim Ó Tá Tem uma soma Na conta Mas a soma Não é aí Não tem nenhum Dos números Que eu usei Ou seja Fudeu Ninguém sabe o nome De país O nome É Wordle Só que Ao invés de Word de palavra É world de mundo Tá ligado W-O-R-L-D-L-E Ao invés de W-O-R-D-L-E W-O-R-L-D-L-E 26 Mano Puta Vai Mano Não tem subtração É alguma multiplicação Tipo Sei lá 2 Vezes 2 Vezes Ah 13 Não 12 Mais 2 Acertamos Acertamos Não tem 2 Nossa Bom A Adição é no fim Mano Vai ser 6 Vezes 4 Não Não pode ser Tem que ser Mas não é multiplicação No começo Mano Vai ser Não tem Não tem Multiplicação É divisão É divisão Vai ser Mano 6 2 18 18 2 4 6 78 78 Dividido por 3 Não Mas aí Deu certinho Não Mas aí Deu certinho Isso aqui Dá 26 Então subtrai 3 75 75 Dividido por 3 Mais Dá 25 Mais 1 Não vai ser Ah beleza Grande bosta Descobri um monte que multiplica E eu divido Foda-se Não mas É isso É isso É um número Dividido Por outro Somando Calma Vai ser 78 98 104 100 Não mas vai dar 25 100 100 Não não pode ser 100 Aí passou Vai ter que ser Vai ser Calma chat Calma Mano 80 Dividido por 4 20 Mais Mais 6 Uh Tá É algum Ok Ok Saquei 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 Somando 8 No final Então vai ser 60 60 Dividido por 4 Que vai dar 15 Hum não Mas aí dá problema Mais 8 Não dá Não mas não tem 0 Não é 60 É É 60 Que número 26 menos 8 Dá 18 Que 18 vezes 4 8 vezes 4 32 72 Não mas aqui Deu errado Ok 68 Dividido por 4 Mais Ahn 7 14 17 Mais 9 Porra Caralho Vambora Bom demais Bom demais Mano Eu nem vi as coisas embaixo Ô gostoso esse Mano Ele é legal Ele é legal Eu tinha raiva desse Faz o Wordle agora Tem de música Tem o letreco né Tem o letreco Ahn Opa Bom 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 Nia 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 E Nia Bom 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 Nia Alguma coisa Nia Gênia Nia Ok O Nia O E E Hum Não dá E Es Es Nia Espia Hernia Hernia É com H Nossa Que vacilo Nossa Que vacilo Nossa Que vacilo E 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 Caralho Que fácil Foi esse Nossa A hernia Foi foda Hernia Foi triste Foi É que mano Ah não Já fiz o Wordle A música chamada A gente sabe quem é É o Benny É o Benny Blanco Ele é produtor do Khalid Dessa galera Não Não dá gente É porque É a hora que os caras upam Tá ligado Não adianta Mudar o tempo Letré que já fiz Tem o Global Parecido com o Wordle Sério? Oba Adoro As cópias Que eu não sei quem copiou quem Opa Uh Bom demais Vamos embora Ah Que? Como assim? Ué 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 gente Não Não entendi Quanto mais vermelho Mais perto Ah Gana tá perto Então vamos de Burza 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 Caralho Outro Costa do Marfim Não mas Costa do Marfim É perto da Gana Não tem porquê Burza 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 Faso Como é que é Burra Faso Como é que é o nome Desse país Gente Burza Burra Burza Faso Burquina Faso Ah é do lado Bicho burro É mais pra cima Então Vamos de Qual que é o nome que é País com M Que é ali na África e Europa Perto da Espanha Ali Marrocos Como é que Acertei Ah não Tá Provavelmente é na Europa Vamos de Tá gente Mas Tá ficando menos vermelho Não Aí Estapolei um pouco Fui longe Não É mais pra esquerda Ah é Portugal Da hora Gostei 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 Embaixo tem escrito Qual é o mais perto Gostei Reseta Sim Ué não resetou Ah é um por dia só né É um por dia só né Putz Resetou só os stats Hum Quartle Que que é esse Wordle Ah é Wordle com 4 Não mas eu já sou ruim Eu já sou ruim no Com 4 Em inglês ainda Não vai tá rolando Não vai Não vai rolar Tem o xingo O xingo eu já fiz Nerdle Nerdle é de matemática Não é Eu fiz o Ma Ah é o mesmo que a gente fez Vamos fazer Gostei Eu sou ruim Ah tem o Olavo Nossa esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nossa esse é mais difícil na real Que o outro Tem o do Olavo Olavo não é sempre morto? Não é sempre morto? Eu achei que fosse sempre morto Não é Não é Rê Resto Porra Tá, vamos fazer sério Vamos fazer sério Não tem U, não tem U, não tem E É IA Então tipo Free Vamos botar fraco pra ver Ok, RA tem Não, não botei I, não tem F Nossa, eu sou ruim R, Rá, Rá Rá É O R O R Mano, o R é nas duas últimas Nossa, chat Fodeu Feira, por que feira? Fodeu Nossa, esse eu meti o louco Mano, colocar tipo, sei lá Uma coisa que termine com AR E tem aí Termino com AR e tem aí Pilar Pilar Boa É É Pá 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 dar Pagar Pagar? Pagar 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 não faz sentido Pá Panar Pazar Pavar Pagar Não faz sentido Pagar Pagar Por que pagar? Não fez muito sentido Por que pagar? Vamos fazer esse nerd aqui Por que não? Ué, mas qual que é a relação com o Olavo? Se fosse praga Beleza Tipo, era pra fazer Sim, porque tem que ter relação com o Olavo de Carvalho Não? Por que não? A palavra velatória Não, não Ele morreu sem pagar o Caetano Veloso A FURIA Academy Do CBLOL Meteu um 16-0 No Flamengo Porra Olavo morre sem pagar o Caetano Veloso 2.9 milhões Caralho Caralho Ah Faz sentido Tá, o resultado tem que ser qual? Nah, esse não vai rolar Não, não dá o resultado Não vai, gente Nossa, fodeu Colocar tipo 1 Mais 2 Não Mais Mais 2 Mais Menos 3 Dividido por 4 1 mais 2 Não, é que deu problema Pera aí Colocar 10 Não, pera Aqui eu zararei Calma Colocar 10 Mais 2 Dividido 12 dividido por 3 Dividido por 3 Igual 4 10 mais 2 12 dividido por 3 Igual 4 4 Ué A Ordem É mesmo Nossa, eu não acredito que eles vão considerar isso Nossa Eu não acredito que eles estão considerando isso Nossa, que raiva que me deu agora Vai dar um número alto 10 dividido por 2 Mais Sei lá 3 Igual a 8 Resolveram escolher As próprias cores, né E agora Não, realmente Não Beleza E o que significa isso É só clicar no ponto de derrogação Ah, é Ah, 2 Tá na solução Ah, é o amarelo É o amarelo Chat, é o amarelo É o amarelo Tem 1 Tem igual Tem 8 Não tem 0 Não tem divisão Não tem divisão Não tem soma Então provavelmente tem multiplicação E subtração O nome do jogo é nerd O Malte acha que o Juninho do Quintone Tá corrigindo a conta Mano, vamos de 81 Dividido por 3 Dá 27 Não tem 3 Não tem divisão 81 Vezes 4 8, 16, 24 8, 16, 24 32 324 8, 16, 24 324 324 324 A gente subtrai Não vai rolar Já muito alto 8 Vezes 4 8 Vezes 4 Ah, o igual Gente É um número com 2 dígitos Pelo menos O número tem pelo menos 2 dígitos A resposta Então 32 Menos 32 Menos 32 Menos 1, 2 Menos 1 Igual 31 Não tem 3 Mas vamos ver Tá, ok Ok 8 não é lá Tem 4 Tem subtração Não tem multiplicação É só com subtração então Porque não tem soma Não tem divisão É só com subtração, chat Tem mais 1 Tem 2 1 Sobrou 5, 6, 7 Pera, tem mais 1 1 ou 1 já foi, será? 5, 6, 7, 9 56 Menos 56 Menos 17 É igual Tem mais 1 Que bom Vai ser 46 39 39 não é Boa 5 E a subtração Tá ali Ok 5 57 Menos Gente Gente, eu caguei que o 1 tava aqui já, né 11 Igual 4 não tem Não tem 6 tem 1 não tem Não descobrimos nada 50 É 50 e alguma coisa 54 E 8 se foda Nossa, e o 8 54 Menos 41 Mas não vai dar 8 Não, mas o 8 também não é É 80 e alguma coisa Tem alguma coisa errada, chat Não tá fazendo sentido Não, pode ser menos 48 Não, mas tem que ser 1 Então não é Só se for 58 Menos 41 Vai dar 18 17 Ha Ha Pai é bom Vambora Ah Legal esse Não é tão legal quanto o outro Eu prefiro o outro que você tem o resultado Tá ligado? Eu acho mais divertido Nice Molecada Bom Bom Gostei Gostei Eu sou muito burro Tenho muita preguiça de matemática Mano, a primeira vez que eu joguei eu fiquei com ódio Mas eu gostei muito Captoots Obrigado por mais um subgift Peredozinho Obrigado pelo set Ana Obrigado pelo set Briquitinho Obrigado pelo prime Gabriel Obrigado pelos Oh Gabi aí Tamo junto Gabi 13 confirma Dez Obrigado pelos 10 meses também Tamo junto Dez Tem que usar muito cérebro Ah é legal mano É gostoso Eu gostei desse Eu gostei desse Vai no do google maps Mas é o geogaster Não Contexto Tem um chamado contexto 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 Jogo Não tem um contexto não Não tem um contexto Contexto é horrível Contexto.me Aqui Hã? Desculpa a palavra secreta do dia Através do significado Hã? Depois de enviar uma palavra Você verá o quão próxima A lista da resposta Palavras são mais próximas Quando são frequentemente Esquece Carro Não Mas o motor Seria muito perto É não Carro Vamos ver se Se tá relaciona... Não Rua Rua Quanto é perto Hum Faixa não Rua Rua Calçada Não Rua Estrada Só de... Só de... Ok Rua tá mais perto Andar Não Rua Rua Esse é muito legal Eu gostei Eu gostei Eu gostei As... Falto Na... X No... Rua 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 Placa Placa Rua Cone Hum É... Cair Bater Casa Ô Casa Tá perto Casa Não, mas seria... É, prédio seria mais perto Janela Não Madeira aí foi... Madeira é foda Janela Nossa Acho que eu tinha ganho Janela Vaso Porta Oh Batente Não existe batente Batente Não É... Moldura 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 Peraí, Chad Peraí Não Porta Entrada Hum... Legal, velho Eu gostei desse Eu gostei desse Esse é bacana, velho Mano, eu quero fazer uma lista Com esses jogos É muito gostoso Consegui um 16... Nossa Esse chama Contexto.me Nossa, eu gostei muito desse Nossa Eu chamava Charada Vercel Que é um termo sem limite Cara, que legal esse Entrada é uma palma Meio merda mesmo Joga toda manhã City Gasser É como é Mas é tipo Geogu É... É Geogu É Geogu É Geogu Letroca Tem o Letroca Tem o Letroca Tem o Letreco E tem o Letroca Letters Up Pediu Adobe Flash Player Não tem o Letroca É Letroca Não vai tá rolando Mano Vai tá rolando o Letroca Pediu Adobe Flash Player Não tem Não vai É Também tem uma lista Bom, bom, bom Nilce descobre todo dia Um Letreco novo Mandei uma thread com vários Caralho Que incrível É Compartilha um tweet aqui Ah, do Zago É do Zago É do Zago Deixa eu ver Peraí Pronto Termo, Letreco Palavra do dia Palavra do dia Engenharia a palavra Seis tentativas Aí é foda, mano Aí Termo quarteto Joguei já hoje É Calma, eu mando o link Eu já mando o link pra vocês Se vocês precisarem Zagoberto No Twitter Vocês acham Áureo Caralho Áureo é bom Você usa Três vogais Caralho Áureo é bom demais Caralho Você usa Três vogais Caralho Quatro vogais Quatro vogais É verdade Nossa Você usa quatro vogais Não sei contar Não sei contar Caralho Meio quebrado Esse áureo, hein Gostei Vou usar Áudio é uma boa É a mesma coisa, né É O 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 Não dá, Espeon. Tem uma letra a mais, cara. Oxi. Cor, 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 coroa. Tá? Cor, cor, cor. Caralho. O, R. Nossa, o A não era ali, né? Não, não. Ora, ora, orua. Ora, orau. Ora, ora. Tá o O? Ora, por, 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 por. Por, por. Por, porta não vai ser. O A tem que tá antes. Por, 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 por. Não sei o que é o R. Alguma coisa é o R. Não, tem mais um R, será? Tipo, vamos ver. Morar Não, é hora Coral Coral Não, não tem C Torá, toral, poral Por 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 Sor 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 Dor Dorá Dorá Porá Forá Gorá Gorá Borá Ah, tem M É M no final Toron Roron Poron Soron Doron Foron Goron Joron Coron Zoron Choron Foron Nossa, tinha M no final, chat Foron 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 Muito bem, tamo junto Tamo junto Esqueci do M Aí eu olhei pro M Tava amarelo lá embaixo Eu falei Toron Toron Tem mais? Pra gente fazer a saideira pra ir pro RP? Não tem, né? Ah, você tem com 5 Eu também Tem o dueto, já fiz Ah, é o link do Twitch aqui, ó É do Zago Xingo já foi Charada já foi Charada já foi, né? Ah não, é a mesma coisa Era Áureo, né? Tem R Obrigado Mac Pelo CGTHS Era legal, é legal mesmo Obrigado Caico Pelos 5 meses É O que é o infinito? O que é o infinito aqui? Ah Porque não tem número de chutes Salve Tinha ser lenda E o Pedro Molles Tá lindo Peraí Catru Capru Castru Cadru Capru Cagru Calru Casru Cavru Cabru 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 Oxi Cacru Cacru Ca... Oxi Cacru Catru Cairo Cairo Cauru Capru Casru Cadru Caro Caro Não Cadru Casru Casru Cacru Cavru Cabru Candru Cairo Tem Cairo Ah Era Cairo Candru Cadê? Ah Palavrez Verbite É a mesma coisa Nossa é muito bom Que jogo gostoso Velho Que jogo bom Meu Deus Que jogo bom Tá o A não é nem na primeira nem na segunda Tá o A é ali É depois do R Já descobrimos o A Já descobrimos o A 3 pra descobrir Alguma coisa Rá Reclamava Não, não Reclamava das pessoas que postavam no Twitter É... Foda é propaganda em cima das letras Oi, Yoko Constantes que a gente não usou Todas Q W Não V... 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 Não, não tem A aqui V... V... Vira Virar 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 Caralho Virar Eu snipei pra cacete Se for viral De tipo Doença Virar Yes Yes Viram Era pra ser Viram Que mais que tem Mano Tchau E aí Secai